Esse é o canal Batidão do Pará. Inscreva-se e fique sempre atualizado. Por que você fez assim? Me enganou e só fez mil no dia. Foi uma noite de amor que me entreguei a você. E agora? Agora você não liga pra mim e faz não entender. Cadê aquela mulher sincera? E ela vai cantar agora bem alto. Canta, filha! E eu não posso viver mais assim. A pensar em você e fazendo sofrer. Vou conseguir o quê? Encontrar outro amor. E sei, vou te esquecer. Tem alguma mulher que é maluca, psicopata, doida, que já jogou água quente no ouvido de um namorado? Vai, filha! Eu sou maluca. Oh, vai! Pois eu já nem sei quem sou. Caraval! Só quero ter você pra mim. É, mas tem homem que dorme com o olho e o outro aberto. Não mereço sofrer mais. Não mereço sofrer mais. Somente agora entendi. O que o brilho das estrelas do céu. O Gê-Gê tá aí? Não merece isso, meu amor, não merece isso, meu Ele é patrão, não te quero nunca mais Espero que saibas que tudo que sinto por ti, amor, é feroz E que nunca tem ninguém assim, amor, é como te quero Sei que você já teve um outro alguém que te magoou Não pense que vou ferir você também, e vou lhe obedecer Carnaval! Amor é meu, é vero que te amo Amor é meu, é vero que te amo Canal no Youtube, DJ Tom Massimo Um brilho em teu olhar, em quieta, é ver o que te amo Nosso amor Um caso complicado de se entender E aí, filha? Por que razão? E as coisas? Coisas tão banais estragam Olha pra essa pessoa aí, canta pra ela ou pra ele? Querida, a gente tem que se entender Meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas que o amor se fez Que o amor se fez Que o amor se fez Quando eu descobri que é você O amor que eu sempre sonhei Talvez seja tarde pra tentar Porque você já tem um outro alguém Nos seus olhos negros, meu amor A felicidade ri pra mim Sei que posso te fazer feliz Sei que posso te fazer feliz Você é o amor que eu sempre quis O que ela tem a oferecer Eu posso fazer muito melhor Você é meu mundo Você é meu mundo E tudo o que eu quero É você E tudo o que eu quero é você Eu nunca vi Tanta lábia Essa mulher É uma coisa séria Amor é traição e deu Pois sempre, sempre quis me perder Uma coisa vou dizer Tem veneno O teu sorriso Eu até Fiquei confuso Porra, rapaz Porra, rapaz Porra, subindo E contaste Quem foi tu Tá escondendo de quem, pai? Uma coisa vou dizer O cabra foi o dó Verdade É tão imenso Deve as três O caminho E amigo gerente Maxi do Mega Real Cadê a parada? Ao lembrar que tu Me deixaste assim Sem a Pior coisa é a gente pagar o negócio Adiantado Tanto quer Já me perdão O caminho Tá Verdade É tão imenso Deve as três O caminho Tá Verdade É o mesmo Engano De um falso amor Ao lembrar que tu Me deixaste assim Sem ao menos Me dizer adeus Foi tanto que Já me perdeu Pra que dizer Que já não me quer Você impede o que é Que és o meu homem Eu sou só uma mulher Tentado sei que amo Outro rapaz Não me satisfaz Te reconquistar Eu sei que sou capaz Já já tem um baile Eu sei que eu errei Agora é tarde pra voltar Mas agora é tarde Mas agora é tarde Mas agora é tarde Eu te quero Vamos conversar Vamos conversar Vamos conversar Pra tentar voltar Vamos conversar Vamos conversar Vamos conversar Vamos conversar Vamos conversar Eu sei que já tem um baile Eu sei que as vezes Eu lembrei Namorei Do primeiro beijinho Agora vou te esperar Agora vou te esperar Eu despedicei no mundo Aquilo que um dia me fez sorrir Eu sei que não é tarde para mim Tentar, tentar, tentar te reconquistar Quero viver a vida Quero viver a vida como eu sempre quis Achar uma maneira de ser mais feliz Gritar pro mundo inteiro quanto eu te amei Mas você não deu valor, você não entendeu Você não me amou, você nem percebeu Que eu me jogava aos teus pés Fazia juras loucas de amor Que eu delirava de prazer Todas as vezes que você me amou Que eu me jogava aos teus pés Fazia juras loucas de amor Que eu delirava de prazer Todas as vezes que você me amou Mas agora infelizmente, meu amor, é tarde Pois meu coração não sente mais saudade Mas agora infelizmente, meu amor, é tarde Pois meu coração não sente mais Quero viver a vida como eu sempre quis Achar uma maneira de ser mais feliz Gritar pro mundo inteiro quanto eu te amei Um abraço pra você Mas você não deu valor, você não entendeu Você não me amou, você nem percebeu Eu me jogava aos teus pés Fazia juras loucas de amor Que eu delirava de prazer Todas as vezes que você me amou Eu me jogava aos teus pés Fazia juras loucas de amor Que eu delirava de prazer Todas as vezes que você me amou Mas agora infelizmente, meu amor, é tarde Pois meu coração não sente mais Pois meu coração não sente mais saudade Mas agora infelizmente, meu amor, é tarde Pois meu coração não sente mais saudade O novo tempo chegou Agora pra você O furioso do Marajó O Marajó Carabal O máximo Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Perdi dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade é que eu não quis te atender A verdade é que eu não quis te atender Sente Foi Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me depois Cheguei Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Uhul! Eu ia te pedir pra ficar aqui E aí? Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Tá com saudade, tá? Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez já Esse é o canal Batidão do Pará Inscreva-se e fique sempre atualizado Olha nós aí Corações magoados sofrendo outra Me pergunto agora se você já virou ex Cada um pro seu lado agora somos seis Mas tão na mesma festa E quem vai se render em nome desse amor? Não acredito E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Qual é esse remédio? Começando outra vez Canta com o remédio! A borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Posso pegar pesado? Sofrendo com o tempo perdido Foram tantas indiretas Eu nem percebi Que o amor da tua vida Que o amor da minha vida Sempre esteve Aqui! Sempre esteve Aqui! Quem ouvia as minhas queixas Nunca fiz E amigo Gabriel Martins E o seu grande amor Robinson E se seu espírito E a primeira dama também Alô Simone E a Rose Eu perdi Eu perdi a chance De ser feliz Eu perdi Eu perdi você Não foi porque quis Mas todos os abraços Que eu ganhei Mas de alguma forma Você guardou Me olhava de um jeito Um abraço a ti, Cassínia Das mulheres que não querem prestar Estamos aqui com a gente Siga meu canal DJ Tom Máximo Tom Máximo E ative o sininho Dividimos confidências E até alguns segredos Pode furar o olho O Ailton da multana E a primeira dama Camilho Maia Eu perdi a chance E aí Petinho De ser feliz E amigo Saulo E o Tom Altos Acho que é isso Mas todos os abraços E aí Tio Pé Que eu ganhei De alguma forma Deixa eu tocar Você diz que não faz amor Ou mais ninguém Está sofrendo agora Juro que estou bem Se arrepende e chora E as megas tops Aqui E as alianças Meu amigo Cássio Um dos prazeres Está aqui com a gente Alô Cássio Todos os sonhos Todos os sonhos que sonhei Se foram pra Não mais voltar Só isso E eu sempre É tão ambiciosa Para uma jovem Mas se você é tão E amigo Eduardo Fica porque lá fora Agora vai chover E amigo Perito Quando perceberás Que o seu tempo vai chegar Devagar Não vai Meu amor Não vai sem mim Eu te amo De rocha Você foi só você Mas me entreguei demais Muito camarão Eu me entreguei demais A esse amor Não vivo de sonhos Não vivo de passado Você é tudo o que eu preciso Quero tê-lo aqui Perto De mim Eu não vou Desistir De nos dois Tu te entregou? Eu me entreguei demais Ele não te deu valor Eu me entreguei demais Alô baby Você marcou meu dito E amigo Cláudio Mecânico Você marcou Um abraço pra você Garoto Olha Faça Tu Fabrício Mas não O Bilal Rapaceado Não vivo de sonhos Não vivo de passado Você é tudo o que eu preciso Quero tê-lo aqui Perto De mim Eu não vou Desistir De nos dois E eu Eu me entreguei demais Eu me entreguei demais E aí Brasil Você marcou meu destino E amigo Wellington também Tá aqui com a gente Um abraço do Tom Olha Eu sou o seu homem Eu sou o seu homem Eu vim te buscar Você vai comigo Por bem ou por mal Ou eu pego esses machos E quebro no pau Eu viro bicho Mas levo o bicho Mas levo você Carabal Não me mande para nós Teu amante Eu sou o seu homem Eu vim te buscar Você vai comigo Por bem ou por mal Ou eu pego esses machos E quebro no pau Eu viro bicho Mas levo você E aí Dorete Sou eu que trabalho E pago sua bebida Sua roupa, seu carro E sua comida Por isso eu quero E tenho direito E aí Tequel e a Paula Um abraço aqui do Tom E aí Por isso eu quero E tenho direito De ter você Mulher safada Pra mim Paraenses escutem DJ Tom Agora de frente com você E aí Valdo O dia amanheceu O sol já raiou E eu estou a esperar Carabal Meu amor que foi embora E me deixou triste Não consigo mais viver Não consigo mais viver Não quero nem saber Muito menos entender Por que razão Foi embora e me deixou E aí meu amor E aí meu amor Meu amor Meu amor Volte por favor Me tire desse castigo O que foi que eu fiz contigo Meu amor Volte por favor Esse é o canal Batidão do Para Inscreva-se E fique sempre atualizado Que não sei como te falar Carabal Palavras não vão poder Te dizer do quanto É tão gostoso Te amar Láiva do som né Viver Sem teu Amor Não dá né filha Não dá Não sei Não dá Tio Pé E o seu grande amor Tá aqui com a gente Um abraço aqui do Tom Máximo Curtindo o Carabal Carabal E aí amor É bom poder beijar Amor Teu corpo todo Vendo prazer No teu olhar Senti teu coração Batendo forte Quando A gente começa A se amar Viver Sem teu Amor Não dá Não é filha Não dá Não sei Quando o cara tá Fim da parada Ele faz de tudo Pelo nosso amor Vou até o infinito Nada é mais bonito Do que amar você Pelo nosso amor Vou até o infinito Nada é mais bonito Do que amar você Do que amar você Amor não dá pra viver assim Esse é o canal Batidão do Pará Inscreva-se e fique sempre atualizado Amor não dá pra viver assim Se não me valorizou Não sou o que eu fiz Sempre me chamam de amor Olha quem fez você Hoje eu cresci Não quero esconder Minha vida agora é curtir Tua família de bebê E quando eu lembro que ficava sozinha E também sei que era o fim do nosso amor Hoje eu vou sair por ti, solteiro em paz Que a galera da luchária com eles vão me encontrar Com o que eu já sou, eu vou consagrar Toda a sensação e de me batidão Às vezes quando nós discutimos E na raiva eu te digo Todas as que até magoam Daí pra curtir o superimpacto Contigo de exército e lugar Desde o barcar em mente E não diga não Com as famílias moranguinhos Elas sempre estão comigo Não diga não Foi você que me ensinou, deixou isso bem claro Quando me perdeu Aconteceu e eu não fico com essa culpa Posso te explicar Na primeira vez descobri tudo o que aconteceu Mas eu fiquei calada Aconteceu com aquela menina Que eu até imaginava Agora vou viver em paz Segue sua vida, não te quero mais Já sofri Já sofri Ao som do superimpacto Com os arrojados Bobeira e o gol Como se É mistério que começa Solta fogos nessa festa Aqui é rock de paixão Com a família tem arol É muita acertação Cerveja tá de sobra Manda mais, meu irmão No superimpacto Isso é só um começo Curtindo Agora os caras do momento No superimpacto Isso é só um começo Curtindo Agora os caras do momento O DJ é consagrado O DJ do dou sensação O DJ do batidão Solta aí E aí Te ligar no rock doido Vou te passar a visão Pode chegar junto aqui Mola muita pressão Te ligar no rock doido Vou te passar a visão Pode chegar junto aqui Ó os moleque pressão E vem com tudo suave Vem, vem nesse clima Com o balandróide Maremota E gol de vila Vem com tudo suave Vem, vem nesse clima Com o balandróide Maremota E gol de vila Prepara as bebidas Que a suave é tequila Chama as novinas Pra entrar no clima O Whisky Red Legou bem Daquele jeito Pega uma cerveja Que ninguém acerta efeito O Whisky Red Legou bem Daquele jeito Pega uma cerveja Que ninguém acerta efeito Hoje eu vou sair Esquecendo você Só pra você sair Ó o som dos caras do momento E se eu não me desculpar Não precisa chorar E nem se humilhar Meu amor por você Chegou a fim Eu vou curtir Com o DJs É a sua força É a sua força E mergulhar E mexer com a luz Que ninguém acerta efeito Ou seja, não me desculpem E eu não me desculpem Eu não quero ouvir Suas explodições Eu já descobri Eu não sei como é Suas emoções Beleza só em nós Olhe pra trás Liga só o que disse Eu não quero nem saber, agora eu Vou curtir, hoje tem tudo, eu sinto assim E de jeito é só o consagrar Eu não vou dar um menino, sou da equipe E os lendários do rock, eles tão da vila dos sapatos Os moleque chegou a rirando, os tentando, doitando Oeste do cano, o dinheiro do ar que é pra ir doitar Onde sem gracinha acabou de chegar Tem nome de Gigi, traz um passaporte Aqui é sem miséria, ostentação é forte Onde sem grafinha, do Mazarapó Bora gastar dinheiro que hoje é sem dó Já que é só entenda, vai começar o show É o bonde sem grafinha, te liga no for Sempre na humildade, mas não bota pra doidasse Se você bateu de plantina, não veio pra brincar Esse é o bonde, sem gracinha, doidando no rock Aqui a filha é forte, esse é o bonde Sem grafinha, aqui a filha é forte, te liga no Tá chegando e o bagulho vai doidar Hoje é maior doideira e o rock vai começar Gigi, Wilson e Duda, ostentação No super empate, só agora é mais pressão Não tem mais dia certo pra eu sair de hockey Eu bebo todo dia e no final não fico boy Começa na sexta até segunda-feira Rock doido e pesado só com a equipe doideira O whisky ou de bar que eu vou derramar É a equipe doideira que chegou pra ostentar É muita pressão É muita pressão É muita pressão